Não perca essa oportunidade de agradecer, de adorar, não Eu te espero, não Se você pudesse acompanhar, eu vou participar desse momento Esse momento ganhou Eu te agradeço em ti 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 Ele fala com o dinheiro, ele não faz com o dinheiro, é minha alça Eu sou o jovem e venido, eu estou esperando o seu coração Ele fala com o dinheiro, ele não faz com o dinheiro, é minha alça Ele fala com o dinheiro, ele não faz com o dinheiro, é minha alça